Como líder mundial na indústria de não tecidos hospitalares, a Berry dedica-se a fornecer produtos e serviços de alta qualidade. É por isso que uma em cada três roupas cirúrgicas descartáveis no mundo são feitas com materiais Berry. Nossas tecnologias patenteadas garantem um melhor desempenho de barreira, proporcionando proteção mais eficaz contra infecções. Até 97% de eficiência de filtração bacteriana, três vezes melhor que o algodão. Nossos materiais são macios e respiráveis, protegem contra organismos patógenos externos e proporcionam conforto. Com matérias-primas de alta qualidade, inigualável pesquisa e desenvolvimento globais, equipamentos e processos de fabricação de última geração e um sistema de controle de qualidade abrangente, garantimos a proteção ideal para cada vental cirúrgico, cada embalagem de esterilização, cada campo cirúrgico. Berry. A escolha confiável.